A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Catarina? Catarina, eu sei. Sabes o quê? Eu sei que eu não sou dormi com o meu marido. Sou dormi com o teu marido, estou passada. Pelo pai dos meus filhos, como é que pudeste? Mas por que raia que eu havia me movendo? Eu não sei desmenteirá! A CIDADE NO BRASIL Ah, desculpe. Espere, espere. Cuidado. Você corre grande perigo. Contacte-me. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, VICHU, então Jorge, o que se passa? Eu vou-te jurar que eu fui a minha vizinha a matar uma mulher ontem. Estás-te a passar? Não, mas a gente depois fala. Vai, Jorge. A gente depois fala. Bom dia. Deixou cair a sua carteira. Obrigado. De nada. Até breve. Bom dia. Deixou cair a sua carteira. Obrigado. De nada. Até breve. O que foi lá? Estou. Estou, man. Tens que passar aqui para me contar que conversa foi aquela. Está bem. Até já. Um dia de manhã que estou para falar contigo daquela história que tu me contaste é bem da estranha. Sim, confusão minha, não te preocupes mais com isso. E a carteira, chegaste a encontrar a tua carteira? Por acaso, olha, a vizinha vem devolver a carteira. Esta da história? Já. Ah, sim. E ainda por cima, depois ela deixou cair o passaporte e o apanhei. Estamos já no deste? Não. Não. Andei a espalhar aquela botão não sei quem. Pois, mas chegaste a pegar a nariz lá, para ver que não não acontecesse nada. Está bem. Se calhar estás cansado. Sim, sempre falas porra portuguesa. olá. Olá. Olá, boa tarde. Olha, eu encontrei o seu passaporte na rua. Muito obrigada. Como lhe posso agradecer? Faça o favor de entrar. Não deixe estar. Eu não... Muito obrigada. Insisto. É mesmo uma grande ajuda. Ok, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL